Vamos todos juntos cantar Glória a Jesus, Glória a Jesus Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus Ele é nossa paz, Ele é nossa luz Exaltemos com devoção ao Senhor Jesus Somos salvos por seu amor Glória a Jesus, Glória a Jesus Suportou por nós grande dor O Senhor Jesus Quem nos dá perdão Quem é o céu conduz É o Santo Filho de Deus O Senhor Jesus Muito feliz somos então Glória a Jesus, Glória a Jesus Recebemos consolação do Senhor Jesus No seu lar de amor No seu lar de luz Novo e novo Vamos cantar Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus É o Santo Filho de Deus Amém 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 Rap